Vou pedir pra você votar, vou pedir pra você votar, este ano, vem votar também. Vou pedir pra você votar, vou pedir pra você lular, este ano, vem votar com amor. A família inteira, juntos lá votando, todos no domingo, estamos te esperando. O povo brasileiro, o voto é secreto, vamos lá votar, 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 votar. Sei que tá difícil, povo sem dinheiro, tudo muito caro, não se desespere. Todo mundo ajuda, junto a gente muda, vamos lá votar. Passe livre no buzão, tá tudo bem, vai de Uber, vai de táxi ou de trem, a carona, pega o corrompuei. É o direito e o dever que a gente tem, leva a sogra e o cunhado lá também, este ano, pra votar. De bom amor, pra família inteira, juntos lá votando, todos no domingo, estamos te esperando. O povo brasileiro, o voto é secreto, vamos lá votar, 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 votar. O leio de geral, votar, lalá. O leio, o leio, o leio, o leio.